Música Mas que hora que eu saco a minha arma, eu te atiro Foi a tiros que terminou uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal ao subtenente da Polícia Militar do Maranhão, Baltazar Carvalho na noite do último domingo, na BR-316, próximo à cidade de Timon O militar, aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, foi alvejado com dois tiros e morreu após se envolver em um acidente de trânsito e discutir com os patrulheiros sacando a pistola que portava Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que os PRFs providenciaram uma equipe de socorro do SAMU que compareceu ao local e removeu o ferido para o Hospital Geral de Caxias, onde foi a óbito A delegacia da PRF em Caxias acompanhou todo o processo e agora o caso vai ser levado à delegacia da Polícia Federal naquele município Também através de nota, o Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão lamentou a morte do PM que era lotado no 2º Batalhão de Caxias E segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, os equipamentos para os 5 primeiros leitos de UTI do Hospital Regional de Bom Jesus, no sul do estado, já estão na cidade Os equipamentos foram doados por uma empresa privada De acordo com a direção do hospital, vão ser montados 10 leitos de terapia intensiva para atender mais de 25 municípios na região sul Uma parceria com a cooperativa de médicos vai ser formalizada para viabilizar a contratação dos profissionais que vão atuar nas novas UTIs O território Chapada das Mangabeiras, onde fica Bom Jesus, é uma das 5 regiões do Piauí sem leito de terapia intensiva funcionando até agora Legenda Adriana Zanotto